Aplausos 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 A primeira vez que tive intenção Quando você olhou pra mim, bastou Um sorriso seu pra me prender contigo Perdão pelo jeito que destruí teu chão Vou reconstruir seu jardim, fechou E agora você vai ficar comigo Vamos navegar É nesse barco que eu vou te levar Nesse mar de amor Estou do seu lado, seja onde for Por onde for Eu não vou abrir mão de nós dois Não deixe nossa história pra depois Ser todos é pra já Aperte o play e vamos começar Se entregar, se curtir Te acordar e te fazer dormir, amor Felicidade Eu não vou abrir mão de nós dois Não deixe nossa história pra depois Ser feliz é pra já Aperte o play e vamos começar Se entregar, se curtir Te acordar e te fazer dormir, amor Felicidade E aí E aí E aí Dom, 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 paixão, paixão.